Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma receita de sabão gristerinado com folha de mamão. Maravilhoso, pra roupa, pano de prato, excelente. Vamos lá? Gente, nesse liquidificador eu coloquei três folhas de mamão, mais melito de água, tá? E aí a gente vai procedir com a receita. Vamos lá? Olha gente, como ficou, tá? Lindo essa cor, maravilhosa. Vocês tem que coar, tá pessoal? Tem pessoas que usam bagaço. Eu não uso, eu não gosto de usar não. Eu gosto de deixar bem lisinho o líquido, tá? Só o líquido mesmo. Agora voltando aqui no copo de novo. Vamos medir novamente, né? Isso, olha que lindo, gente, olha. Ó, 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 o toque. Exatamente. Meio litro. Meio litro, tá pessoal? Pouquinho menos aqui, mas a gente vai considerar meio litro. Isso aí tá. Gente, voltando com o sabão, pra continuar, né? Vamos lá? Vou colocar agora dentro do balde. Ó, aqui tem meio litro de óleo. Óleo. Óleo usado, tá gente? Ele tá bem esperto esse óleo. Tem que ser bem esperto. Tá? Aqui tem um litro de sebo também. Tá bem esperto, tá bem quente, né? É, tem que ser tudo quente, viu pessoal? Isso aqui... E o sebo então, né? Ele coalha muito rápido, né? Isso. Vamos misturar, né, agora. Dá uma misturadinha. Gente, agora eu vou colocar o álcool. Aqui o álcool tem um litro... Cento e trinta. Cento e trinta, tá? De álcool. Eitanol, então eu tô usando. Vou colocar devagarzinho, pessoal. Gente, tem que colocar a máscara, tá? Tô colocando aqui, eu tava esquecendo, meu velho, já... De uma paradinha aqui pra colocar, tá gente? Sempre é esquecendo de colocar a máscara e tacar louco, só. Gente, esse sabão é muito bom, gente. É muito, muito bom mesmo pra lavar. E hoje em dia, então, né? A situação do mundo, do Brasil, tá um pouco difícil. As coisas tá tudo caro. Se você puder fazer em casa... Ou pra vender, né? Sim. Uma renda extra também, né, filha? Gente, tem que dar bem uma misturada aqui, tá? No álcool com a... Com dois óleos, né, filha? Dois óleos dentro, tá? Deixa misturar bem, ele ficar muito... Unificar tudo. Isso. Gente, agora você coloca a soda. A soda, você tem que colocar ela antes de fazer sabão, tá? Deixar ela oito horas em duzentas gramas de soda. É, duzentas gramas de soda, pessoal, em meio litro de água. Deixa oito horas, tá, gente? De oito a nove horas, pessoal. Pra ela sair bem mesmo, curtir bem, que é pra não ferver na hora de colocar no sabão, né? Porque às vezes ferve, né? Ah, quando você coloca só, tem que ser de bagazinha, tem que tirar um pouco de água, né? Porque se ferver, você coloca água, tá? Um pouco de água. Pessoal, vocês mexem até sabonificar, né, o produto. Já tá ficando lindo, olha, gente. Olha, tá ficando da cor de Coca-Cola, ó. A cor de café, escura, ó. Coisa linda, gente. Isso aqui é rapidinho, tá? Não demora muito, não. Agora daqui a pouco ele começa a esfumar, né, Pedro? Isso. Aí a gente já... Olha que coisa linda, gente. Tá ficando, tá vendo? Já tá, já, ó. Olha, essa espuminha aqui, ó. Isso já quer dizer que ele já tá... Ficando bom. Ficando bom. Olha, gente, já tá na cor de espuminha, tá vendo? Agora que vocês colocam o açúcar, a calda do açúcar com o líquido da folha do mamão, tá? Olha que coisa linda tá aqui, essa roda. Olha que coisa linda tá aqui, essa roda. Olha que coisa linda, gente, tem que dizer, Fieta. Olha, gente, é assim, ó, tá vendo? Essa espuminha já quer dizer que ele tá... Já tá bonitinho, esse sabor ficando, isso. Então se mexer mais aqui, pessoal, ele vai começar a endurecer, aí não vai dar pra fazer o processo, que é... Todo processo tem que ter o óleo ainda quente, inclusive ainda mordo, pelo menos, né? Porque senão ele endurece muito rápido. Agora, pessoal, nós vamos misturar aqui o líquido da folha do mamão com a calda de açúcar, tá? Olha, gente, nessas misturas aqui, tem meio quilo de açúcar com mais de 250 de água. Aí eu botei pra fazer a calda e agora eu coloquei dentro da folha de mamão, tá? Agora a gente coloca aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Olha só. Tá lindo, né, Fieta? Só esse sabão vai ficar torto, hein? E outro, ele fica super duro, por conta do sebo, né, Fieta? O óleo de sebo, ele deixa os produtos muito duros, sabão, sabonete, que seja, né? Ó, gente, ele ficou bem escuro, ó, tá vendo? Eu comprei uma colherzinha da cor da folha do mamão. Hoje eu fui lá nojo e comprei essa colherzinha, achei muito linda ela. Calhou que bateu com a cor, Fieta. Com a cor do mamão. Ficou muito bom. Gente, agora eu vou colocar no atapoe. Ó, gente, ó. Ó, tá vendo, ó? Quando ele tem mais dificuldade de... Ó, quando ele fica na colherzinha, ó, ó, tá vendo? É o ponto que vocês vão colocar na forma, pessoal. Vamos lá. Eu venho todo orgulhoso desse sabão, viu, gente? Até tá parando como é que ele vai cortar. Olha, pessoal, que lindo, ó, tá vendo? Ele aqui já vai... Você já viu que ele já começou a formar a nata aqui. Não é nata aqui, gente? É. Olha, coisa linda. Olha, gente, eu vou voltar com ele 24 horas. Assim que ele estiver bom, eu volto mostrando pra vocês como que ele vai ficar. Voltando pra vocês essa joia rara. Oi, gente. Voltamos com o resultado do sabão. Gente, ficou maravilhoso. Olha como é que tá lindo. Eu não tô me contendo aqui, pessoal, pra falar também sobre esse sabão. Eu vou deixar minha velhinha falar primeiro, senão a gente vai atravessar. Olha, gente, como é que tá. Olha, eu pus toda a minha força, pessoal, aqui em cima desse sabão. Olha, deixa eu ver. Tô pondo toda a minha força. Tá vendo como é que tá a minha unha? Achei que tá vermelha. Pra ver se eu consigo fazer uma profundidade aqui. Não tô conseguindo. Duríssimo. Isso é pedra mesmo. Vamos hoje, né, pra ver, pra vocês verem. Eu tô tanto ansiosa. Vocês vão ficar ansiosos demais pra ver isso aqui. Porque é muito bom quando a gente faz uma coisa que o resultado seja bom. Não só pra gente mostrar pra vocês o bonito, mas como a gente vai lavar. A gente sabe que é bom, entendeu? Então a gente vai mostrar pra vocês agora. Gente, olha. Tantã! É. Eita coisa... Gente do céu. Eu tô muito emocionado aqui, pessoal, com esse sabão. Olha que coisa linda. Já tirei. Gente, eu vou pegar pra vocês verem, tá? Que eu tô tão orgulhosa. Vocês nem imaginam. Caramba, que coisa... Deixa eu tirar a foto. Lindo. Ficou muito lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha, olha que maravilhoso, olha. Ai, meu Deus, que coisa linda, filha. Agora eu vou pedir, gente, pro meu velho cortar pra mim, porque... Vem aqui, segurar o celular, filha. Ele vai cortar. Olha, esse lado aqui fica assim mesmo, tá, gente? Qual é o do... É, ele forma, né? Ele forma essa... Um pouquinho de espuma aí ficou em cima, né? Ele vai cortar porque ele tem a mão mais certa. Mas ficou lindo demais. Pessoal, eu vou tentar fazer o melhor corte possível. Ele ficou transparente, pessoal. É. Ficou transparente. Temos aqui um projeto de facão. Acabei de acordar, pessoal, que a gente quase nem dormiu direito. Pra ver se... Esse sabão... Gente, a gente não tem um gabarito pra fazer os cortes, pra ficar mais lindinho. Mas... Zé, conta o pedacinho dele pra mostrar como ele tá glicerinado. Então, assim, essa tá aqui, tá bom? Tá bom. Eu vou marcar aqui, peraí. Gente, olha, ele vai ficar tão bom que eu falo pra vocês que eu vou fazer de novo esse sabão, viu? Vou fazer a receita de novo, mas a receita é maior, porque eu sei que esse sabão é pra lavar roupa, pra lavar roupa de prato, é pra limpar, sabe? A alumínio, é pra lavar panela. É muito bom esse sabão. Ah, que delícia, olha. Que delícia, filha. Olha isso aqui, gente. Olha. Que espetáculo, né, filha? Vem, corta um pedacinho, assim, de nada, pra ver como é que tá, assim, bem fininho, fininho, fininho. Eu sei, vou tirar uma faz... Pra ver como é que tá a transparência. É bem fininho. Vou tirar uma fininha aqui, pessoal, pra gente ver a transparência dele. Gente, olha só. Olha aqui, pessoal, transparência. Olha só, gente. Põe a mão do outro lado, filha. Olha só. Olha aí, pessoal, que lindo. Vou fazer um sabão líquido, pessoal, também. Se Deus quiser, eu vou fazer. Gente, eu vou olhando aí. Vocês vão assistindo nossos vídeos, né? A gente fizemos um vídeo de detergente. É muito bom. Pessoal, então, a gente tem um vídeo do detergente. Que é maravilhoso esse detergente, pessoal. Nós estamos usando ele aqui. Inclusive, nós já falamos que a gente vai começar a fazer direto agora. Então, vale a pena você acessar esse vídeo aí, tá bom? Ele vai estar passando a foto dele aí. E vamos deixar o link também. O link já vai estar na playlist, tá? A playlist de produtos de higiene de limpeza tá lá. Oi, gente. Olha, vamos voltar pra falar do sabão, né? Vocês imaginam que esse sabão ficou de ontem a hoje. Hoje a gente veio cortar. A gente falou assim, nossa, ele vai demorar pra endurecer. Gente, mas ele valeu a pena esperar. Porque quando foi agora de manhã que eu levantei, que eu queria ter o sabão que tava aqui, ó. Pedra. Pedra. Você imagina lavar uma calça, vamos supor as calças que eles vão trabalhar em empresas metalúrgicas, essas coisas. Com esse sabão. Ele vai limpar. Ele é muito bom, gente. Esse aqui a gente recomenda. Faça o nosso. Olha, faça o sabão. Pra vender, sabe? Pra vocês. Hoje em dia, nessa crise que nós estamos, a gente fazer um sabão desse pra vender. Gente, imagina quanto a gente não vai ganhar, né? Porque a minha colega, ela vende pra esse sabão normal. Ela vende pro 3 real. Imagina esse aqui de mamão. Maravilhoso, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Compartilha nossos vídeos. Se inscreva. Deixa o seu joinha. Ajuda muito no nosso trabalho. Um trabalho abençoado, tá? Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Um beijo pra todos. Olha, faça o meu sabão. Ah, pessoal, faça mesmo, tá? Como ela já disse, por favor, compartilha que esse vale a pena, tá? Um beijo carinhoso pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deus há de querer. Olha, gente, ó. Vamos fazer a testa aqui do sabão. Eu peguei a parte mais fininha, tá, pessoal? Pra gente dar uma... É, e outra. Acabamos de fazer o sabão, tá, pessoal? Certo, é esperar o sabão em pelo menos uns 5 dias, né, Fê? O mínimo. Mas tem que esperar de 10 a 20 dias, pessoal. É, isso mesmo. Pra ele, ó. Isso aqui é pra vocês verem o poder dele, tá? Como ele espuma, né? E outra. Uma mão, todo mundo já sabe, né? O quanto que ele alveja... A limpa. A claria, né? A claria a roupa. Minha mãe colocava de molho, os panos de prato. Ele servia com folha de mamão. Ó, gente, dá uma olhada aqui, ó. Na passada que eu dei no pano. Olha que coisa linda. Tá vendo, pessoal? Ó, ó, gente, ó. Olha só, ó, tá vendo? Ele foi feito... Ele foi tirado hoje, cortado hoje. Vai pra desse jeito, ó. Ó, tá vendo? O que foi? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Obrigado.